Bom, a gente tá montando a nossa oficina, quer dizer, a gente tá quase pronta, tá? Tem um painel gigante aqui, a gente tem um monte de ferramenta, mas tem poucos acessórios pra montar aqui nesse painel. Mas parece que as coisas podem mudar, por quê? A Palácio enviou uma caixa pra gente. Falando em Palácio das Ferramentas, pra quem é novo no canal e também pra quem não é, eles já são apoiadores há mais de um ano aqui e são que dão todo o suporte na parte de ferramentaria pra gente aqui do canal. Olha só, a oficina tá sendo construída e é eles aqui que tão ajudando a gente por trás de tudo. A Palácio das Ferramentas, além de ser uma loja física fantástica, ela é uma dos maiores e-commerce do Brasil, são fortíssimos, uma variedade gigante de ferramentas e acessórios e outros produtos ainda que eles têm lá fora ferramentas e acessórios. Então tudo que você precisa pra montar sua oficina e a sua casa, tem lá nessa loja. Vou mandar um abraço pra eles, tá? Que sempre ajuda a gente, nunca deixaram a gente na mão com nada nesse tempo, nesse tempo que a gente tá junto. Então acesse o site dos caras, o link tá na descrição. E mais, vamos pro vídeo, que é o que interessa. Sem muitas delongas, vamos ao objetivo. Vamos abrir essa caixa. Já tá há muito tempo nos esperando. Quer dizer, nós estamos esperando por ela há muito tempo. Enfim, vamos ver. Deixa eu fechar aqui. Já veio o papel. Não tem nada. O negócio tá especial hoje. Primeira coisa. Aqui parece um kit de escova e um pequeno rebolo de esmeril. Afiar, desbastar, desenferrujar. Kit 3 peças. Que legal, cara. Isso é massa pra um serviço rápido, você bota na fradeira e tal. Uma coisa que falta pra gente aqui, agora falando em rebolo, Thiago, que tá até na câmera, vai concordar comigo. É um motosmirio. Vamos pra próxima. O que que eu tenho aqui? Porra, esse agora veio um kit pesado, hein? O nosso é bem simplesinho. Isso aqui é um kit, gente, de... Olha o tamanho disso aqui. Caramba. Olha o tamanho disso. Vamos furar o kit aqui, cara. Que legal. Ah, esse é o... Pra encanador. Faz sentido, né, Thiago? Ficando sem. Pô, o nosso era pequenininho. Tem mais outros aqui. Enfim, ó. Tem a broca. Tem outro adaptador pros menores, ela vai mudando. Que legal. O que chama? Kit serracop, tá, gente? Isso aqui é muito importante pra furar um móvel, né? Quer passar um cano, um, sei lá, fio. Essas coisas e não tem que ficar furando com a broca várias vezes. Isso aqui é legal pra caramba. Eu vou deixar aqui aberto, vai aparecendo aí na imagem. E a gente vai colocando aqui tudo que vai... A gente vai ganhando, Thiago, vai dando um close desenho pra vocês aí. Vamos lá. Eu vou pegar as coisas que estão soltas. Ó, isso aqui vocês já estão conhecendo aqui no episódio, né, da nossa série de sábado. Que são os discos flap. Tá? Isso aqui é uma agressividade pra lixar, fora do comum, tá? Dura pra caramba, que ele... É tipo lixa... É lixa ferro, né? Até uma malha, parece um tecido aqui. Isso aqui dura pra caramba. E a gente usa na esmerilhadeira. Tem várias gramaturas, né? Ó, grão 100. Grão 100. Grão 120. Grão 120. 100. 80, tá? Quanto menor o número, mais áspero é o lixamento, tá? Então, tem serviços que você vai... Começa com uma lixa com a gramatura mais baixa, pra tirar o grosso. Depois você vai botando uma gramatura mais fina, 120, pra ir alisando. Tá? Se você botar direto uma 120, uma coisa que precisa desgastar, pra tirar, por exemplo, um ferrugem muito agressivo, você vai estragar a lixa que é para o acabamento. Entendeu? O que que temos mais aqui? Vou pegar as coisinhas soltas pra passar. Olha aí, ó. Isso aqui também vocês já estão conhecendo já, dentro do nosso projeto lá, discos de inox, tá? A Palácio, ela trabalha com várias marcas no mercado, sabe? Então, tudo de muita qualidade. Vamos lá. O que que temos aqui? Vamos, vamos, vamos. Agora estamos nos discos, vou embalar nos discos. Ó, disco de corte de mármore. Aquela serrinha pequena que eu uso nos vídeos, que todo mundo fica apavorado. Essa serra não é pra isso, cara. Não corta madeira, porque ela é perigosa. É pra trabalhar com isso, na verdade. Aquela serra se chama serra mármore, porque ela é pra serrar pedra, mármore. Só que a gente é teimoso, a gente é fora da curva, quer cortar madeira com o negócio, né? Porque ela gira ao contrário e realmente é muito agressiva. Ah, isso aqui eu tava precisando, cara. O meu jogo é muito antigo. Pô, o jogo que eu tenho de broca chata, isso aqui é broca pra madeira, pra fazer furo, tá? Isso é pra fazer furo, pra passar algum tipo de tubulação. Isso aqui se chama broca chata. Só pra madeira. Não enfia isso aqui na alvenaria de jeito nenhum, tá? O meu tava era muito velhinho, desde a época do meu pai. Aí, enfim, vamos ter aqui agora na oficina um kit novo com várias bitolas. Tô falando rápido? Tô empolgado? Tô empolgado mesmo. Nunca recebi tanta... Tantos acessórios de uma vez só. Nem comprado, nem ganhado. Vamos lá. Aqui. Como é que é o nome disso? Eu esqueci o nome dessa broca. Essa aqui é a broca para madeira mesmo, cara. Deixa eu ver como é que abre isso. Olha isso. A gente tinha um jogo de... Ah, então olha só o negócio vira, cara. E você... Pô, Thiago, olha pra nós pendurar que legal, cara. Olha aí. Já vai ficar... Do jeito, cara. Que legal. É uma broca que fura madeira, que é uma maravilha. O problema... Nós tínhamos algumas aqui de um outro conjunto do Júlio. Que a gente quer furar, por exemplo, aqui, ó. Furar essa madeira pra poder fazer o furo do outro lado pra botar uma bucha. Aí ela dá um encostado. Aí você faz isso 30 vezes. Acabou com a broca. Tirou o corte da broca. Já era. Ô, ainda faz isso aqui, cara. Cara, tô de cara com isso aqui. É uma broca excelente pra furar madeira, que não encoste nada depois que ela saia. É a broca certa. E é da Bosch. Quem não é fã de Bosch, né? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mais broca, mano. Jogo de broca para concreto. Tramontina. Rapaz. A gente tá chique. Essa aqui é a broca de concreto, tá? Ela tem uma vide aqui, né? Que funciona como se fosse uma talhadeira. As brocas que furam em alvenaria, pra quem não conhece, a furadeira, ela funciona com impacto. Então isso aqui funciona realmente como se fosse uma talhadeira. Ela vai dando impacto e girando ao mesmo tempo. Sabe? E afundando e limpando e fazendo tudo ao mesmo tempo. É esse tipo de broca. Você que não conhece, quer furar pra botar um quadro, uma prateleira, é essa broca que tem essa chapéuzinha. Parece uma casinha aqui, ó. Um telhado de uma casa, ó. Na ponta é a broca certa pra furar a alvenaria. Certo? O que que temos mais aqui? Vamos buscar aqui as coisas pequenas. Caramba, meu. Poxa, é uma talhadeira SDS. Que tal... Que da hora. Como é que faz? Essa aqui eu tenho. Da Bosch, se eu não me engano. A minha é, mas a minha furadeira é Dewalt. Mas a ponteira... Isso aqui, gente, é um baita acessório. Pôs naquela furadeira pneumática que a gente tem aqui, uma amarela. Porque ela tem a função martelo. Aí de você ficar lá com uma marreta... Isso aqui, ó. A mão na roda. Se eu não me engano... No vídeo do galinheiro, o Júlio tá usando ela, quebrando a parede de tijolo lá. Com isso aqui, ó. É muito legal. Ah, esse grandão aqui eu vou deixar pro final. Oh, tem mais. Caraca! Olha a quantidade de bloca que tem aqui. Cara, gente, vai furar o mundo. Agora. Tudo SDS, cara. Da Makita. Olha que fantástico. Seis, oito, dez e doze. Mas tem mais. Três vezes cada uma. Tem noção? Essas brocas já duram pra caramba. E veio três cada uma. É broca pra mais de metro. Muito legal. Muito legal. Oh, 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 oh. Ah, caralho aí, ó. Isso aqui é broca pra metal, gente, ó. Essa broca amarelinha aqui é broca pra aço. Né? Brocas de aço. Olha só. Isso aqui fura metal. Isso aqui bota no contém, atravessa, brincando. Tá? Lembrando que pra furar metal você tem que puxar, usar a baixa rotação, senão você acaba queimando essas brocas, tá? Então tem que saber furar. Né? Uma furadeira que não foi o gatilho eletrônico, onde você possa controlar a velocidade dela, você vai queimar. Tá? Usar uma furadeira hobby, chegou e... Vai torrar isso aqui em dois palitos. E aí já era, tá? Queimou o corte que ela tem aqui inicial. Né? Ela é bem afiada aqui na ponta. Tá? Queimou isso aqui, ó. Pode jogar fora a broca. Tá? Nem pamadeira vai prestar mais. Então tem que saber furar também. Não é só chegar e arregaçar. Disco. Disco pra circular. 36 dentes. Tá? Mais disco pra circular. De... 20? Não. 24 dentes. O que que tem mais aqui? Mais um disco. Agora com 40. Os dentes com... A madeira só é um corte bruto. Sei lá, uma tora, uma madeira de caixaria. Menos dentes. Sabe quando você corta a madeira e fica aqueles fiapinhos? Então... É que não é o disco certo. Não dá acabamento. Ele vai realmente partindo o cantinho da madeira. Então... Esse disco mais bruto são pra esses cortes mais brutos. Tá? Quanto mais dente, melhor o acabamento. Ó, que legal. Cara, isso aqui, se eu não me engano... Se eu não me engano, é disco pra MDF. Tá? Não tô certo disso. Me corrija aí, vocês me comentam aqui nos comentários. Mas o... Disco de MDF... Cara, eu nunca pensei em comprar um disco só pra MDF. Nossa, olha o peso disso. Caramba. Disco de serra circulado de vidya para alumínio. Chupa essa manga. Vamos cortar o quê, cara? Alumínio. Alô? Alô? Agora, eu deixei pro final. Ai, tão... Kits são tão legais, né? Titanium. Profissional drilling. E descreve-se... Uhul! Coisa linda. Pra vocês que não tem uma oficina ainda pra guardar as coisas, ter kits assim, maletas, é muito, muito legal. Tá? Porque tudo tá organizado, tudo tá no seu lugar. Você já sabe que, poxa, de 4 a 10, só tem um conjunto que é 10 brocas. É o quê? Ah, essa daqui de audio de vidya. Ah, essa daqui tem... Sei lá, tem 8, a de madeira. É aqui, a de aço, aqui. Então, assim, é bem legal pra você ter maletas de ferramentas pra quem mora em lugares pequenos, como tem oficina, né? Gosta de guardar num canto lá da sua área de serviço, lá na sua casa. Enfim, ter kits assim é fantástico, tá? Que kit bonito, cara. Olha aqui, ó. Tem escariador, alongador. Aqui tem serra-copa, a gente viu que tinha ali também. Aqui tem a base do serra-copa. Vários bits, vários, vários. Dois modelos de broca chata. Tem tudo quanto é tipo de chave de Philips. Cachimbo tem alguns também, ó. Pra quem gosta de atarrachar, apertar porca. Torx também, tem três. Tem duas de chave-fenda, que já tá saindo de linha, já. Parafuso chave-fenda, acho que nem mal se encontra hoje em dia por aí. Cara, que kit fantástico. Que legal. Palácio, vocês estão de parabéns. Estou impressionado pela variedade do produto que vocês mandaram. Legal demais. Eu acho que é isso. Várias coisas daqui, você já deve ter visto no canal, mas não de uma forma tão abundante, né? Gostei demais. Palácio, obrigado aí pelo presente, tá? Por ter atendido a nossa chamada de socorro. Isso tudo aqui vai pro nosso painel. Juntar também um monte de coisinha que a gente tem por aí, né? Mas não nessa qualidade aqui, nessa variedade toda. Então, eu acho que você conseguiu entender o quanto de acessório tem pra ferramentas elétricas e pode variar pra caramba o serviço de vocês aí, beleza? Fique com a gente, deixe seu like, compartilhe o vídeo, tá? Deixe seu comentário lá se eu falei alguma besteira aqui ou se quer agregar mais alguma coisa. No mais, eu sou o Anderson. Nos vemos no próximo box de ferramenta, provavelmente.